Você sabia que a vacina contra a gripe pode reduzir o risco de adquirir a doença de Alzheimer? Essa notícia foi publicada e eu fui checar. A Universidade de UT Health Houston, lá no Texas, ela fez um grande estudo em que comparou pessoas que haviam tomado vacina regularmente ao longo da vida da fase adulta com pessoas que não haviam tomado essa vacina. Essa é uma novidade muito boa porque pode evitar esse sofrimento para milhões de pessoas no mundo todo. O motivo que essa vacina leva à redução na incidência da doença de Alzheimer ainda não está claro, mas ao que tudo indica é que quando essa vacina protege a pessoa contra formas graves de gripe, que é exatamente o objetivo desta vacina, ela reduz quadros que levam a uma inflamação de todo o organismo e que, consequentemente, não vão afetar apenas o aparelho respiratório, mas outros órgãos, entre eles o sistema nervoso central, o nosso cérebro. E essa inflamação, quando ocorre algumas vezes, ela pode destruir alguns grupos de neurônios que, ao longo do tempo, podem fazer falta. Então, nesse estudo, eles acompanharam 935 mil pessoas que, ao longo da vida, tomaram regularmente suas vacinas com o mesmo número, 935 mil pessoas que nunca fizeram uso da vacina para gripe. E o resultado final, depois de analisado os dois grupos e feitos os cálculos de estatística, mostrou-se que havia uma redução de 40% de desenvolvimento da doença de Alzheimer na turma que tomou a vacina com regularidade. Um exemplo, no Brasil, atualmente sabe-se que no Brasil existem 1 milhão e 200 mil pessoas com esta doença. Então, se nós fizéssemos essa aplicação regular, nós teríamos tido condição de reduzir este número para 740 mil pessoas. Nós teríamos 460 mil pessoas a menos com a doença de Alzheimer. Então, eu quero pedir que você deixe o seu comentário aqui embaixo, diga o que você achou sobre essas informações e não deixa de compartilhar este vídeo com seus amigos. Muito obrigado e até nosso próximo vídeo.